Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Adalberto Dominado Silva. Nesses últimos 15 dias eu fiz o Gaivotas e eu tinha certeza na minha vida que eu nunca ia encontrar algo melhor com o LT até fazer o Gaivotas. O Gaivotas, ele sobressaiu o LT em 500%. A gente não pode validar os dois cursos, querer parear com uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas o Gaivotas pra mim foi sensacional. Eu convido a todos a fazerem o Gaivotas porque é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Realmente eu consegui transceder e fazer o voo é a melhor sensação do mundo, a melhor sensação do mundo. Eu nunca senti nada igual a poder voar junto com o meu bando no Gaivotas. Beleza? Espero vocês aí no próximo Gaivotas. Um abraço.